Autoriza o árbitro, rola a bola, começa! São Paulo e Cruzeiro aqui no Morumbi, o jogo da Copa do Brasil pra você no Fox Sports. São Paulo, aí o Júnior, espera ali a aproximação, Lucas Prato faz o toque rápido, cruzamento pra dentro da área, sai o primeiro desvio, aí a tentativa do contra-ataque do time do Cruzeiro. Lançamento, Ramon Ávila vai atrás, sai por baixo, bem o Renan Ribeiro. Para a barreira, autorização, a cobrança é feita pra dentro da área, sai o primeiro desvio. Ali o Bufalini, achou espaço, descolou, cruzamento, no toque de cabeça, sai do gol o Rafael. A cobrança, bola parada perigosa do time do Cruzeiro, sai o levantamento, uma bola longa, pegou firme Renan Ribeiro, Pascoal. São ali do Ariel Cabral, tentou o toque na frente, vai escapando da marcação aí a equipe do Cruzeiro. Ali o Thiago, a chance, tentou o drible. Ávila ajeita mais atrás do tiro pro gol, Hudson arriscando. De média distância tá aí o Hudson, bate bem na bola, não foi feliz nesse arremate. Repare aí, ó, como tem ali o porte, a Ávila ajeita, ele chega batendo, mas a bola acaba passando longe do gol e tá aí o Mano Menezes. Outra situação dentro da partida, e quando sai do goleiro, não adianta quebrar a bola no centroavante. Não é o jogo do São Paulo, a bola tem que sair no chão. A bola do goleiro, quebrada do zagueiro, invariavelmente volta por parte dos zagueiros do Cruzeiro. Tá aí o Júnior, no arremesso lateral, corta ali o Hudson, insiste o Júnior, ela volta no Hudson e tenta por baixo. Rodrigo Caio faz boa antecipação. E aí a saída de bola ali com o Bufanini. Já acelera, lá na direita, Wellington Nen, vai pra cima da marcação do Ariel, primeiro drible. Aí aproximação pelo meio, Juscelet, tentou, acelerou, que passe pra fazer, espuma, Rafael! Que acelerada do Juscelet, sai de três da marcação, maravilhoso passe escanteio para o São Paulo! Esse é um jogador em evolução no time do São Paulo. Tem jogado bem nas últimas partidas, inclusive foi o ponto de destaque no time do São Paulo. Juscelet, esse é o cara no meio campo. A finalização do... Leva essa bola pra direita o Juscelet. Ali o Bufanini, devolve pro meio, Cícero, bobeou Cícero, olha o contra-ataque, a tentativa pro Ávila, Maicon! Cai na velocidade, o Maicon consegue cortar e já tem ataque do São Paulo. Você tá revendo aí o cruzamento, se jogando ali o Lucas Prato. E olha o lance aí, como chega bem o Maicon. E na bola, acho de novo, e vai se consagrando no jogo, o zagueiro Maicon. Cícero, torcedor que é o time no ataque, com velocidade, Thiago Neves parou. Aí a chegada do Thiago Mendes, abertura pela direita, o cruzamento, o salto, o novo toque de primeira, Lucas Prato! E o campeonato italiano pra você no Fox Sports. E vai o time do São Paulo, lançamento é feito, Rafael saiu da área, mergulhou na disputa, pegou, Rafael! Manoel, cobrança do time do Cruzeiro, bola parada, Thiago Neves prefere a jogada de ensaiada, Manuel ajeitou pra trás, o corte aconteceu ali na área. Tentar de novo, Wellington Ney, faz ali a proteção à frente do Woodson. Apenas um minuto de acréscimo nesse primeiro tempo. Porque o jogo não para, jogo bom na primeira etapa. Olha o Woodson, recupera mais uma, é o ladrão de bola do time do Cruzeiro ali pelo meio. Lançamento é feito, é rascaeta, chegou com tudo, tentou o cruzamento, a bola passa! E vai pra linha de fundo, esperou o Ávila, o Renan saiu e na trombada a bola vai embora. Veio o Ávila, olha, erra o chute, o Renan fica olhando, acompanha mais uma vez, olha. Erra a finalização e o Renan ficou até de costas, imaginando que seria uma bomba dali, né? Esse vai pra dentro da área, no lançamento direto, agora Cícero tocou pra trás, apenas acompanhando. Sonora agora, é a alegria da torcida do São Paulo e a torcida do Cruzeiro também presente aqui no Morumbi. Autoriza, Daronco, rola a bola, segundo tempo pra você no Fox Sports. E o time do Cruzeiro, parte com tudo pro ataque. Ali o Ravinha, tentou no cruzamento, desvio, o Ávila já tinha passado. Agora vai bola pra área. Lançamento, levantamento, passou! Ainda o time do São Paulo. Rodrigo Caio, prefere mais atrás. Tiago, cortou o Tiago Mendes, tentou o passe, Manuel pra trás. Mais, escanteio para o time do São Paulo. Entrada na área, Manuel por ali. Aí a chance, o cruzamento, venenoso! Gol! O do Cruzeiro! Abre o placar do gol contra de Lucas Prato. Jogou pra dentro do gol. 16 minutos do primeiro tempo, o Cruzeiro vai pra cima. Abre o placar aqui no Morumbi, Lucas Prato. Com o Tiago Neves, na cobrança, levantou, desviou! Gol!